Let's take a look at some new words. A gente vai ver umas palavrinhas novas agora, não tem segredo, ok? Cada uma tem sua tradução, basta decorar. What, o que ou qual, when, quando, where, onde, why, por que, geralmente para perguntas, because, para respostas, who, quem, how, como. Não tem segredo, cada palavra dessas tem sua tradução, basta decorar. Let's take a look at some examples. What is that? O que é isso? O que é aquilo? What is your name? What is your name? Qual é o seu nome? What do you want to eat? What do you want to eat? Where do they want to go? Onde que eles querem ir? Where did she go? Onde é que ela foi? When will you travel? Quando você viajará? Quando que você vai viajar? Why did you do that? Por que você fez isso? What would you like to drink? O que você gostaria de beber? Lembrando que nas perguntas, o auxiliar fica à esquerda da pessoa, na frente da pessoa e não na frente da frase. Não só os auxiliares, o verbo to be também e os modal verbs também, mas isso a gente vê depois. Até o próximo vídeo. Até mais. E aí